Eu pra chamar o sujeito de alguma coisa, eu tenho que provar. Certezas, né? Tenho que ter certeza. Não adianta você fazer marketing e depois não chegar a lugar nenhum. Nós temos um Supremo Tribunal Federal falido. Acabou. Se ajoelhou pro Renan Calheiros pra fazer, não querendo criar uma crise institucional. Juiz não tem que se meter nisso. Juiz tem que foi feito pra julgar. Tá. Então, resumo. Qual é a grande questão? O Lula vai lá, o pessoal da Lava Jato, que é o único lugar que ainda presta nesse país. Mas os procuradores, ansiosos por mídia, foram lá meter um powerpoint, a cara do Lula, chamou ele de chefe de quadrilha. Ok. Se chamou ele de chefe de quadrilha, tem que ir lá dizer pro Moro, olha, ele é chefe de quadrilha? Por isso, 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 isso. É aqui. Aí, aí, foi aquela belezura. Aí pegam o Lula, no maior erro estratégico que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque o Lula tem uma camada da população que acredita em ele. E uma coisa que é importante, a gente fica falando, mas o governo dele, é óbvio que agora apareceu a lama, mas naquele momento era um governo que flutuava bem, mesmo enfrentando uma crise internacional. Parolim. Resumo. O que que acontece? O Lula vai. Aí, o Moro vai e mete uma medida coercitiva nele, sem a menor necessidade. Era bater na porta, o senhor é o Lula, o senhor tem que depor. Não. Fizeram uma misancene pra levar o cara pra depor em Congonhas. É inacreditável. Alguém ir depor em Congonhas. A única coisa... Não. É a mesma coisa que você queria ir ao banheiro sentar no fogão. É gostoso. É gostoso sentar no fogão. É isso. Tá queimando. Resumo. Aí você faz toda essa misancene em cima do Lula e diz o seguinte, todo mundo vai lá e diz, ele é ladrão. É o triplex. Mas aí tem o triplex. Aí tem o sítio. Tá tudo certo. O problema é o seguinte, tem que dizer de quem é. Se eles soubessem, já tinham atravancado o Lula. Tá na cara. Não atravancam o Lula por uma única, exclusiva razão. Aponta num pesco.